Música Na manhã do dia 5 de janeiro, o presidente do Legislativo Municipal de 2020, o Adelar Vargas, o Bolinha, transmitiu o cargo ao novo chefe do Parlamento de Santa Maria, o vereador João Ricardo Vargas. Estavam presentes na sala da presidência o secretário-geral de 2020, Astro Gil Dubrum, o chefe de gabinete da presidência de 2020, Jefferson Nunes, e o chefe de gabinete de 2021, Rodrigo Teixeira. Na ocasião, Bolinha falou sobre a transição do poder. A gente teve muitos desafios no ano de 2020, nós estamos passando aqui para ele a questão da obra da Câmara de Vereadores, as economias que nós fizemos durante todo o mandato, 632 mil reais, economizamos de diárias, gasolina, horas extras, enfim. Todas as demandas aqui da Câmara de Vereadores, fizemos muitas obras, passamos para eles, então, algumas palavras de harmonia entre os dois presidentes e agora, com certeza, ele está assumindo a presidência da Câmara, com a transição feita, a gente vai estar sempre junto com ele, pedindo, se ele não pedir alguma orientação, a gente vai estar sempre presente para ajudar o melhor na nossa cidade e o poder legislativo de Santa Maria. O novo presidente foi eleito na primeira sessão de 2021, ocorrida no dia 1º de janeiro. Coronel Vargas, como é popularmente conhecido, pretende adotar medidas para manter a economia dos recursos públicos, a exemplo do presidente do ano anterior. Uma das primeiras expectativas dentro do nosso planejamento, o primeiro passo é nós darmos seguimento à administração do nosso ex-presidente Adelar Vargas, que veio, inclusive, de um setor que nós precisamos seguir exatamente como ele fez, da questão da economia, da casa, a questão da gestão, porque nós vivemos um ano de 2020 muito complicado e existe uma perspectiva de também termos um reflexo no ano de 2021. Então, seguindo este exemplo da administração do vereador Adelar, nós também vamos fazermos algumas modificações no mesmo sentido. Além do Coronel Vargas, a mesa diretor é composta pelos vereadores Paulo Ricardo Pedroso, como primeiro vice-presidente, Ricardo Blattes, como segundo vice-presidente, Alexandre Vargas, no cargo de primeiro secretário, e Antônio de Oliveira, como segundo secretário. Os primeiros e segundos suplentes são Danclar Jesus Rossato e Admar Possobon, respectivamente. Legenda Adriana Zanotto